Fala gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui no nosso parceiro Marcelo da Invicta Tapeçaria eu vou mostrar pra vocês aqui uns detalhezinhos, uns projetinhos que ele tá tendo eu acho que ele tá com problema com carro véio assim como eu e vocês estão ligados que aqui é vídeo toda terça e quinta-feira então já arrebenta no like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho ó, compartilha de verdade hein, que eu tô vendo que você não tá compartilhando compartilha pra geral assistir esses projetos pepita, que aqui é só coisa fina Fala gurizada, pra quem não conhece esse, pra quem não conhece Mr. M, que só tá mais bombado eu quero saber da que água que você tá bebendo, frango o cara toma água que o passarinho bebe e fala que tá olha aqui, tô parecendo um fiapo homem, não sei o que tá acontecendo gurizada, pra quem não conhece esse aqui é o Marcelão da Invicta Tapeçaria ele que faz os projetos pepita da gurizada aqui Marcelo, você sabe que sempre quando eu venho aqui em Ponta Porã eu quero ver como que tá os projetos, os andamentos sempre tem alguma coisa e você sempre tem uma coisa da hora pra mostrar o que você vai mostrar pra nós hoje? não, eu fiz uma tapeçaria de um Fusquinha, mas é uma tapeçaria básica, mas bem feita você tá tendo problema com um carro velho que nem eu né, tá atraindo né, o que você fez nessa pepita? cara, a gente fez tudo hein, a gente fez teto, tampão, os bancos traseiros, os bancos dianteiros a gente fez tapete, coifa câmbio, coifa freio de mão, aí a gente fez umas madeirinhas aqui pra tampar ah, aqui também? tipo assim, é um serviço básico, mas bem caprichado, cara olha aí olha rapaz e esse aqui você pegou, ele tava muito judiado ou não? esse aqui tava no osso no osso mesmo? ó, forro de porta também? forrinho de porta caramba ó, tudo acolchoadinho que show, cara carpetinho carpetinho aqui embaixo que show, hein e esse aqui o cara ainda tá começando a mexer, né? vai mexer, vai trocar a roda, o volante vai dar um bel no painel, colocar um toca CD esse aqui vai ser pra ele andar final de semana, né? carro pra curtir mesmo é aí colocamos um corvinho vinil da época, né? a gente pode ver que ele é liso, o corvinho não tem desenho é um corvinho mais macio, resistente um corvinho da época mesmo, né? e ali nos bancos de trás e tal, mesmo esquema? mesmo esquema até o tampão ali em cima rapaz esse aqui ficou bonitinho, então be patentificando a fit, but I said f*** quando I walk em it's that n***a with the cooling mellow shit for your ass taking n***as back through the past all up on my nuts be swingin' like a fist can't even take a piss if I did, n***as will cut they wrist in a motherfucking candy for eat that ass with the switch then blast on the pitch who was all in my shit it's that n***a Música Tá, falta, tipo, vai mexer nas rodas, trocar pneu, trocar roda, vai ficar mais ou menos igual a roda do vermelho aqui, né? Esse vermelhinho aí. Nossa, ele vai meter um clássico mesmo, esse aqui. Vai, esse aqui ele vai deixar bem original. Ah, o Fusca tem que ser, né? Tem, tem que ser. Tem que ser carro antigo, na verdade, tem que ser mais perto do original, não pode judiar de muito, bichinho. Aí eu tô com aquele golzinho ali, ó. Aquele golzinho azul turbo. A gente vai fazer uma tapeçaria de cabulosa nele. Os bancos tudo recaro, com o tecido recaro original pedido. Tudo do Paraná, tecido original. Vai ter aquela listra azul no meio. Sabe aquele recaro? Vamos mostrar aqui o golzinho turbo, mamãe. Ah, rapaz. Cadê o carro daqui, homem? Esse aqui, nós vamos fazer do zero. Assim que eu gosto de pegar, ó. Pra fazer. É bom que você faz o negócio do zero. Fica com assinatura invicta mesmo, trem. Esse aqui, vamos... Rapaz, olha o teto, velho. Nossa, eu nem sabia que tinha. Esse aqui tem mesmo no carro? Tem tempo pra não esquentar, né? É mesmo? Esquenta a cabeça do peão, hein? Meu Deus do céu. Aí aqui nós vamos colocar mais feltro aqui e aqui. Eu já fiz pedido que acabou. Vai fazer preenchimento. Tem que colocar bastante. Esse aqui, na verdade, ele ajuda pra isolamento de ruído, né? Isso, ele tira o ruído e não deixa esquentar também, né? É. Você pegar um asfaltão quente aí dentro do meio. Antichama também esse negócio? Não, eu te chamo só pro capu, né? Ah, só pro capu. Porque esse aqui não tem necessidade, se a gente chama. É. O bagulho também não pega tanto fogo aqui dentro, né? Rapaz... Esse aqui depois de pronto, eu vou mandar umas fotos pra você. Esse aqui eu quero ver. Olha aí. A tristep nervosa aqui pra dar os pipocos. Nossa. Rapaz... Aqui é do cru mesmo, hein, Marcelo? Esse aqui é... Não, o fusca tava assim também, pô. Veio desse jeito. O fusca verde aqui? É. Ele veio até sem banco. O rapaz mandou pegar os bancos na funilaria. Caralho. Veio sem banco, sem tapete, sem só no osso. Ó, gurizada, pra quem não acompanha aí o Marcelo, vou deixar aqui... Você posta mais as coisas no Facebook, né? Que eu percebo. É. Eu vou deixar o Facebook dele aqui embaixo, pra você estar ligado. E tá acompanhando esses projetinhos pepita que ele solta. Tem muito mais outros lá que vocês vão poder tá acompanhando. Vamos mostrar o vermelho agora. O vermelho já passou por aqui, na verdade, né? Já passou. Já passou na mão de uns três donos, já. Hã? Aí os caras deram uma zoada na tapeçaria dele. A gente vai fazer... Vai refazer a porta, vai trocar o tapete, colocar o original, que esse é impermeável. Vai trocar o teto dele, colocar o modelo original também. Esse teto... E vai fazer uns reparinhos no banco do lado do carona lá. Hã? E é pouca coisa. Acho que tampão também ele não quer esses alto-falantes, vai tirar. Aí vamos fazer outra capa. Ah, entendi. Mas esse aqui ficou bonito também. E esse aqui você fez assoalho, fez tudo também? Tudo. Isso aí faz uns cinco meses já que a gente fez ele, a tapeçaria. Hum, mas andaram dando uma judiada no bichinho. Ah, judiada. Ah, carro que fica passando mão em mão é complicado, né, cara? Pô, mas olha isso, cara. Eu conheço um colega chamado Igão Barbeiro. Vou falar pra você. Chega e chora nesse painel do Fuca aqui. Oi. Aí, Igão. Só você trazer seu Fuca, velho. Aí eu tô ligado de ser o Fuca chove mais dentro do que fora, mas depois de você parar de chover dentro do fora é que o cara aqui vai resolver teu problema. Ó, tem até aqui, ó, pra você colocar os cabelos do povo. Show, velho. Tchau, 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 tchau. Aí o teto ele vai trocar, vai colocar a origem. Vai pôr igual do verde, hein? Igual desse verde, hein? Igual desse verde, hein? O massa é que você consegue, o que eu fico besta, Marcelo, é que você consegue tipo as paradas igual ao original mesmo. Se você colocar o original assim zero e o que você fez, você não vê qual que é a diferença. Aqueles bancos recaro que você fez também, vou falar pra você, hein? É que no Paraná o meu fornecedor ele consegue, cara. Esse tecido, tem o tecido do Gol GL, cara, original. Caraca, é aqueles mosca branca mesmo. Isso aí, vamos mostrar pra galera aqui o banco do Golfe que você fez? Pra finalizar os projetinhos. Esse aqui eu tinha que ter vindo aqui mais cedo pra ver o antes mesmo disso. Ó a capa. Isso aqui é como ele veio. Meu Deus do céu, homem. O encosto deve estar, foi até fora. Meu pai. E ó, isso aqui é o que virou. A gente deu um trato na espuma. Caraca. Esse aqui não tinha. Esse aqui tava comida, aqui tá faltando um pedação. Certo. Carro de leilão, você falou? É. Carro de leilão, o tempo judia, não tem jeito. Mas olha isso. Caraca, quem que olha um banco nesse estado aqui e fala que vai virar esse aqui? Carro de leilão, né? Ó, é isso que eu ia falar. E esse aqui é o couro original dele, né? É o couro original do banco. Ele tá bem ressecado. Caraca aí, gurizada. A espuma não tinha. Até eu falei pra ele comprar um banco novo, né? Só que ele não quis. Aí você recuperou tudo a espuma e conseguiu. Pô, ficou novo o negócio, velho. E aí, bota fé, gurizada? Olha isso. E o língua de boi lá tá tracado na máquina. E o língua de boi? Ó, é língua de boi teu apelido? Conta essa história aí pra nós. Olha, há muito tempo atrás, quando eu vim aqui reformar minha cadeira, eu vi o Marcelo. Ele tava magrinho assim, essa cadeira aí. Agora, olha o tamanho do homem. Você é louco. Olha a cadeira. Você vai tomar da água que ele tava tomando, né? Eu tô vendo aí o prodígio de Marcelo em Viga Tapeçaria. Vai ligando. Aquela hora que o cara chega com a câmera perto e entra o trem dentro do dedo do homem. Caramba, aí sim, hein, guri. O que ele tá fazendo aqui, Marcelo? Ele tá acoplando a peça, né? Isso aqui, então, vocês colocam essa espuma e depois fazem os desenhos aqui pra dar aquele... Que nem esse aí é o apoio de cabeça. Ele vai uma espuma de meio só. Porque se colocar uma espuma de um centímetro, ele não dá um acabamento legal. Ah, entendi. Rapaz, o pai fala bonito, né? Isso aí, doido. Isso aí, pau na máquina, homem. Eu não vou pisar no negócio aqui, né? Eu tô vendo. Então, eu vi aqui lá. É lá do Japão. Sério? Variante. É, variante. Variante. Caraca, que massa. Tá aberto lá? Eu vou te mostrar lá. Vamos ver como tá aquela pepita. Aí, ô, gurizada. A gurizada tava perguntando aí pra mim como que ficou o golzinho pepita. O que que o homem fez no golzinho, Marcelo? Meteu o som, hein? Que calo. O homem arrancou o banco, velho. Arrancou tudo. Meteu o som. É doido. Tem doido pra tudo, né? Então, olha. O pai, você já arrancou os bancos dela? Já, na verdade, eu arranquei os bancos levando pra funilaria, né? E ela voltou agora. Ah. Vai fazer banco de couro, vai fazer porta, hein? Vai, é banco de tecido ainda. É. Os bancos dos... Tem uns Mustang que tem uns bancos assim. Caraca, que da hora, cara. Que caramba, massa, hein, velho. Ele é um bancão tipo recanto. Aham. Tem o porta-treco ali no meio. E essa aqui você vai fazer que cor? Vai ser clara? Vai ser tudo preto. Vai ser tudo preto? Tudo preto com a linha prata, né? Aquela é o painel preto com os detalhes prata. É porque as BM que vem com o interior, claro, até o painel, é claro, né? Essa aqui vai ficar chique também. Ó. Tem airbag nos bancos, cara. Esses carros via Chile são... Rapaz, eu vou falar pra você, tá igual... Tá parecendo meu 147 carro aqui por dentro. Só que não, né? É isso aí. Vamos mostrar ela por fora aqui pra vocês dão uma olhada. E ó, Marcelo, eu quero ver foto dessa treta no seu face-true, hein? Ah, é desse aqui do Gol. Desse aí do Gol. Olha aí, ó, a Pepitona. Tamanho da espaçonave, velho. Tá até sem placa. Caraca. Falar pra você, hein? Uma espaçonave dessa com as rodonas e uma suspensão meia-vorta de mola fica show, hein? Cara, o variante é chique, velho. Variante, eu tenho um chegado meu que baba em variante. Seu Luiz Giorgi, ele é assim, inscrito nato do canal aqui. Chega e chora. Olha o traseiro dessa treta. Bom, gurizada, vou ficando por aqui, hein? Ô, Marcelo. Ô, valeu. Satisfação e revelo mais uma vez. Vê seus projetinhos sendo realizados aí. Só coisa fina. Dona Braba tá ali olhando, ó. Doida pra trazer o 147 pra cá. 147, vamos esperar, hein? Será, homem de Deus? Vamos fazer um filme, não é um vídeo. É, vai ter que ser um filme mesmo, mas tem que ter passado na Netflix essa treta. Mas é isso aí, gurizada, vamos ficando por aqui. Quando o 147 estiver rodando ainda, que ele tá lá no By Terror ainda, a gente vai trazer o bichinho aqui pro Marcelo olhar e falar assim, vai ter que trocar tudo. Mas é isso aí, gurizada, vamos ficando por aqui. Abraço, fiquem com Deus. Ó, se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho aqui embaixo, deixa o like da confiança que aqui é vídeo toda terça e quinta-feira. Falou? É nóis. Isso aqui é Invicta Tapeçaria. Tamo junto.